Na panela média com fogo ligado você vai adicionar um fio de azeite A gente vai adicionar aproximadamente 100 gramas de bê cortado em cubos médios Aí a gente vai misturar um pouco na epilhação uniforme Aí não precisa ficar mexendo toda hora, aí você deixa laçar Quando chegar nesse ponto você vai tirar do fogo e vai reservar E vai tirar metade dessa gordura Na mesma panela, já tirando um pouco da gordura Você vai adicionar uma colher de chá de pasta de alho ou dois dentes de alho picados Aí você vai deixar dourar e em seguida você vai adicionar corante a gosto ou colorau Ou açafrão, se você não gostar de corante, aí você vai deixar dourar Agora nós iremos adicionar 4 filé médio de peito de frango temperado Mais ou menos 300 gramas, ele já tem sal e tempero e seco Você pode colocar pimenta, açafrão, corégano Aí você vai deixar selar um pouco, aí depois você vai misturar Porque se você ficar mexendo ele vai soltar muita água E ele vai ficar borrachudo Aí ele vai ficar mais ou menos assim Tem um pouquinho de líquido embaixo, aí você vai deixar secar mais Aí você acerta o sal, né? Se não tiver bom de sal Mexe um pouco e deixa lá secando Ele não vai passar até ficar seco Ele vai ficar tipo selado, né? Nem assado demais E um pouco cozido Aí quando já estiver assim você vai reservar Já está reservado em um bolzinho E agora a gente vai fazer a massa A gente vai precisar de 5 ovos A gente vai bater bem esses ovos Em seguida A gente vai colocar 3 colheres de sopa de farinha de trigo Vamos colocar 1 colher de chá de fermento químico E vamos continuar batendo a massa da nossa torta de frango Aí você vai acertar o sal Mistura um pouco novamente para espalhar o sal Vamos colocar uma pitada boa de orégano Se você não gostar, você não coloca Você pode colocar outros temperos secos que você tiver na sua casa Vou adicionar 1 quarto de cebola roxa Gordizar a cebola roxa Porque ela é mais adocicada e é menos ácida Em seguida vou adicionar 1 xícara de legumes Congelados, cozidos a vapor É cenoura, batata e ervilha Você pode colocar milho Você pode colocar o que você quiser Agora a gente vai colocar o frango, né? Que a gente já tinha reservado E vamos colocar o bacon Você pode colocar queijo coalho Pode botar requeijão Mas eu gosto dela assim mais simples, né? Para não ficar muito calórico Depois de misturar bem a massa da nossa torta Nós vamos levar para uma forma untada com azeite Essa forma tem 17 cm de diâmetro e 5 cm de altura Aí você espalha bem E vou levar na air fry Por 25 minutos a 200 graus Sendo que ela tem que estar pré-aquecida a 200 graus por 10 minutos Depois de estar assada ela vai ficar assim, ó Bem coradinha, muito cheirosa e maravilhosa Gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita Deixe seu like, compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Faça essa receita na sua casa Eu tenho certeza que todo mundo irá amar Essa torta de frango com bacon Super fácil, gostosa e saborosa Um abraço, valeu e até a próxima